Mas tem coisas que você não pode fazer num relacionamento afetivo, tem coisas que são intoleráveis, que não é aceitável, principalmente se elas vão de encontro a algo muito importante. Tem coisas que a gente faz que não agride ao homem para o relacionamento acabar, agride a você e todos esses erros que vão de encontro a quem você é, que vão de encontro aquilo que você acredita, que invadem quem você é, que permite o outro fazer de você aquilo que ele acha que é o melhor. Esses são os erros piores que você poderia cometer numa relação. Ninguém respeita quem não se respeita, ninguém ama quem não se ama, ninguém ama aquilo que não admira. Um relacionamento não vai ser duradouro se você não construir a base dele.